50 anos e recebe turistas de várias partes do Brasil e também até do mundo. Já em Marcia Andrade esteve lá para mostrar a gente. Mostra aqui, vamos lá. O shopping rural está localizado dentro do assentamento da reforma agrária Tambaba, no município de Conde. A ideia surgiu de uma das 45 famílias assentadas na área. Dona Nevinha e a mãe dela começaram aqui, vendendo dois tipos de doces na sombra desse cajueiro. Elas começaram com um investimento de apenas 50 reais. Comecei com 50 reais emprestado e dois tipos de doce. Esse doce ainda tem aqui hoje? Temos sim, nós temos ele na prateleira, são os carros chefes daqui, são esse doce. Como é o nome deles? É coco com leite condensado e o doce de goiaba. Invenção sua? Invenção minha. Toda criação de doce que tem aqui dentro é meu e minha mãe. E uma coisa que eu gosto muito de relatar, que às vezes chega muitas pessoas e pergunta. Dona Luísa, a senhora ensinou a sua filha a fazer doce? Aí ela diz, não. Ela que me ensinou a fazer o doce. Agora, por que eu gosto de relatar isso? Porque eu acho isso interessante. Porque a minha mãe, ela fez tudo isso por acreditar no meu sonho. Ela aprendeu a fazer o doce junto comigo e hoje esse doce ganhou o mundo. Você começou com 50 reais emprestado, aí fez o doce, um foi comprando, outro foi comprando, a fama foi se espalhando e nasceu esse shopping popular. É, agora esse shopping, né? É que nem eu digo, o doce que começou debaixo do cajueiro com a mesinha, com o Emerson, com 9 anos de idade. Esse doce também só foi possível hoje porque a gente tivemos parceria. E o que é as parcerias? São os guias de turismo que a gente temos na Paraíba, no mundo, porque passavam dois burgueiros por aqui para ver a casa de farinha e ele dava cesta básica, dava presente para as crianças. E ele começou a passar dizendo para as outras pessoas que lá debaixo do cajueiro tinha duas mulheres que faziam doce e esse doce era bom. Então, tudo isso contribuiu para o nosso trabalho chegar onde chegou hoje. Mostra o doce para a gente aí, esse doce de tanto sucesso. É o doce, mas não doce. É o doce de coco com leite condensado. Então, esse doce aqui é o começo da história de tudo. E a goiaba. Então, eu digo que... Tem a goiaba aí dentro também? Não, esse aqui não. É o outro, né? Cadê a goiaba? Esse aqui, ó. Aqui. O outro doce. Aqui são o pai e a mãe, né? O doce e a goiaba. E esse doce aqui, a gente hoje estamos com esse doce que é um doce de qualidade, um doce caseiro que vai para o mundo. Mas eu estava pensando que foi fácil a gente conseguir a chegar a esse ponto aqui, não. A gente teve um apoio do Sebrae que nos ajudou e ensinou também a nós administrar o nosso negócio e vindo conosco até hoje. E qual a participação da senhora nessa história toda aí? A minha participação nessa história é porque eu trabalho junto com ela, né? Desde o início. Desde o início. Que ela falou, eu trabalhava também de cozinheira. Quando começou, a gente botava o doce no fogo, ela saía mais cedo do que eu para o trabalho e eu ficava. Quando eu saía, eu desligava o fogo. Eu chegava, ligava o fogo até 10 horas da noite fazendo esse doce. Mas ela, junto com ela. E agora a gente vai inventando os doces. Tá aqui, um que a gente inventou agora. Como é esse nome? Doce de arroz. É ele, cara. A gente pode provar? Aí, bota um daqui pra provar se esse doce tem amor mesmo. Da nada é bom, viu? A próxima regacinha pra provar aqui, ele vai dizer. Juninho, doce do amor, eu adorei. Vamos ver qual o amor que você vai encontrar aí. E aí, salvado? O shopping tem 10 lojas que funcionam em casinhas feitas de taipa. Um detalhe que chama a atenção aqui é que cada lojinha vende produtos diferentes. Tem uma grande variedade de artesanato com lembranças do local. Moda praia, bebidas, comida típica, 33 tipos de doces, sorvetes da fruta e, entre outras coisas, muita bebida. Cada lojinha tem sua curiosidade. Bom, nós estamos aqui na barraquinha das frutas, é única, só tem essas frutas aqui, as outras já vendem outros produtos. Luana Batiste, ela tem uma especiaria aqui, uma bebida, não sei o que é isso, ela vai dizer. O que é isso, Luana, você tem aqui? É a fruta um bucajá. Um bucajá? É. Um bucajá seria um... não é salada, é o quê? Um suco? É um suco esse daí, é uma caipa e fruta. Aí vai colocando a coqueteleira, coloca açúcar, aí bate, bota gelo e bota a vodka com a cachaça, se você quiser. Aí só bater, tá pronto e colocar no copo. Bota, faz esse álcool também, se quiser. Pode, faz esse álcool, se quiser. E a invenção de vocês aqui. É. Posso provar aqui pra ver se presta? Sim. Vamos ver. Muito bom. Você sente o gosto tanto do um bu quanto do cajá. E a loja de bebidas do Shopping Rural tem até suas invenções patenteadas. Tem quantos tipos de bebidas? São dez sabores. Tudo cachaça? Cachaças e licuças. E tem uns nomes aí pra cada uma, é? Isso. A gente tem uma mansa sogra. Mostra aí. A mansa sogra é de maracujá. Se eu não gelo, vira uma caipirinha. A mansa sogra. Isso. Mostra aí as outras, os nomes. A mansa sogra, o amansa corno. A mansa corno, Júnior. Pera aí, homem. Xereca refrescante. Como é, homem? Xereca refrescante. Leva o que é isso aí? É um licuzinho de maracujá comenta. É refrescante mesmo? É, um dos mais famosos aqui. O pessoal gosta muito? Bastante. E a outra? E aqui é o licuzinho de chocolate, que o pessoal compara muito com a marula. E aí tudo isso é patenteado por vocês, já? Isso. A benção de vocês? É, a produção é nossa. A gente compra a cachaça base, município aqui ao lado. E minha mãe prepara em casa, aqui no Shopping Rural mesmo. Os sabores dos sorvetes também possuem seus diferenciais, já que o produto vem direto da fruta. Além dessas muitas opções, o Shopping Rural é cercado de muito verde, flores e frases de motivação. Os turistas que visitam o local ficam impressionados. Já tinha visto um Shopping Rural? Nunca. Shopping Rural não. E aqui é muito bonito, tudo limpo, perfeito. Tem nada, tudo é perfeito, tudo bonito. Já aprovou da comida deles ainda não, né? Não, comida não. Comprei, experimentei o doce maravilhoso. O doce daqui é fango. É, eu comprei o doce, vou levando. Muito bacana, muito interessante, muita criatividade. É mágico. Muito bonito, mágico, maravilhoso. É um lugar bem bom. Assim, tudo feito sem agredir a natureza. Sim, sim, isso é muito importante, muito importante mesmo. O ar que a gente respira aqui, a gente veio de uma cidade grande, tudo, é muito importante isso. Um lugar maravilhoso, tem que ser preservado. Este lugar é deslumbrante, tem uma magia, uma energia positiva, que a gente, assim, ó, deslumbra. Este céu, este coqueiro, esta primavera, isso aqui é vida. É Deus descendo, assim, falando, aqui é um pedacinho do paraíso. Primeira vez aqui? Aqui, sim, João Pessoa, sim. Primeira vez. E o shopping rural, já tinha visto? Não, não, não tinha visto, eu estou encantada. Eu acho, assim, é de uma criatividade, de um, assim, é de um poder, assim, que não precisa de muito para ser feliz, não é verdade? Olha isso aqui, com essas lojinhas tudo de sapê, se ganha vida. Isso é viver, isso é vida, isso é amor, isso é, assim, é agradecer, gratidão. Nosso município, ele é muito rico, né, no turismo, né, litoral. E temos um pontozinho aqui, onde nós estamos hoje, o shopping rural, que virou um atrativo que, indispensável. Todo mundo quer vir aqui? Todo mundo quer vir aqui, turista, o local mesmo, o público local, você chega no final de semana, você vê as pessoas aqui da região, porque é um lugar pitoresco, é onde traz uma paz, casinhas de pau a pique, e é algo fantástico. Acrescentou muito, abrilhantou o nosso turismo, tanto no Conde como na Paraíba. Você traz muita gente para essa área? Ah, diariamente, o pessoal sempre só tem recomendações, né? De nota de 1 a 10 é 10, 10, 10, é fantástico. Achei bonito, a gente comprou ali uma frutinha, conheceu também o artesanato, que é o artesanato aqui da região, a gente comprou um imã para levar para casa de geladeira. A gente gostou porque a gente pode ficar à vontade, andar de chinelo, pé descalço, se quiser, também está bem decorado, porque acabou de passar o São João, né, então está bem decorado, bem bonito. Lembra o cinto de infância mesmo. Já tinha visto, assim, um shopping rural vendendo comida no meio do mato, em casas de pau a pique e taipa assim? Não, nunca vi, só que realmente em João Pessoa. E você é o esposo dela, né? É. A minha primeira vez aqui em João Pessoa e da Paraíba em geral. E eu achei, é diferente, né, porque não tem em nenhum outro lugar. Então, é, aqui você pode ganhar artesanato, eu conheci várias frutas ali, né, que eu não conhecia. Cajá, umbu, manda. É, umbu e cajá, gostei muito. Uma experiência única, né? Única. Muito legal. A primeira de muitas vezes que você virá. Tomara. Estou adorando. O shopping rural fica aqui na praia de Tambaba, no município de Conde, na Paraíba. E este mês de agosto está completando 10 anos de fundação. Até mesmo a família que teve essa ideia nunca pensou que um empreendimento como esse fosse gerar mais de 500 empregos diretos e indiretos. A gente funciona de domingo a domingo. O horário começa das 9 horas até as 17 horas da tarde. E é aberto ao público em geral. É aberto ao público em geral. A gente faz um trabalho em família, né, que o turista chega, compartilha as coisas que a gente tem. Cada um produto que leva ajuda a cada família do shopping rural. E vocês aqui reaproveitam também as coisas? A gente reaproveita as coisas, né, pneu para fazer um artesanato. A gente reaproveita... Garrafa. Garrafa pet, garrafa de cerveja. Para cada coisa a gente aproveita para fazer um artesanato, para ser um diferencial para o povo. Aqui o povo que vem de São Paulo, Rio de Janeiro, para ver uma coisa diferente, uma agricultura. É uma agricultura familiar. Você esperava que de dois tipinhos de doces que vocês tinham aqui, chegar a essa coisa tão grande aqui como está hoje? Rapaz, para falar a verdade, a gente pensava que era para tipo uma bodega. A minha esposa dizia, Júlio, vamos fazer um docinho para ter uma renda a mais. Mas quando eu vi que as coisas iam indo, eu chamava a minha esposa, tu sou uma louca, doida, mas para hoje a pessoa ser um empreendedor tem que ser doido, tem que ser louco. Quem visita esse local, que funciona inclusive sem agredir o meio ambiente, presencia um exemplo de empreendedorismo criativo e inspirador. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto